E aí pessoal do canal Aventureiros Sem Destino, hoje vamos fazer uma feijoada aqui no rancho, no rancho da chacra aqui, vamos fazer uma feijoada para duas, três pessoas no máximo aqui ó, feijão preto já está aqui, a gente gosta de fazer ele com a feijoada com feijão preto mesmo que é a tradicional, ok? Vamos mostrando as coisas por etapas, valeu! E aí pessoal do canal Aventureiros Sem Destino, vamos fazer hoje uma feijoada aqui básica, igual eu falei para vocês no anterior, antes de acender o fogão, aqui tem alguns ingredientes básicos. Aqui tem a calabresa, aqui tem o relinho de porco, postelinha, eu coloco um pouco de salsicha no meio, não precisa mas dá para colocar, aqui uma linguiçinha defumada e o bacon. Eu resolvi fazer essa feijoada aqui em cima da hora, né? Então vai faltar alguns ingredientes aqui, mas para nós aqui, para três pessoas, está muito bom, valeu! O bacon vai aqui agora, vamos fritar o bacon nessa panela, esse aqui vai cozinhar depois junto com o feijão. Vou deixar o bacon fritar ali, daí vai soltar aquela gordurinha, eu vou colocar a costelinha de porco ali para dar aquela pré-fritada e depois vou misturar o feijão junto com o pezinho de porco. A gente vai mostrando o peito para você ver, ok? É mais a Márcia que vai estar fazendo, né meu irmão? Aí pessoal, vou mostrar um pouquinho do bacon que eu coloquei aquela hora aqui, como que ele já está. Já está daquele jeito, ó. Agora eu vou tirar ele daqui e vou colocar a costelinha de porco para dar aquela pré-fritada ali. O feijão já está fervendo. O feijão já está fervendo aqui, ó. Olha a mocinha decumada aqui, ó. Os ingredientes todos que eu falei. Aí a dona Márcia vai colocar a costelinha lá para dar aquela pré-fritada ali, né Márcia? É isso aí pessoal. A gente colocou essa costelinha para dar aquela pré-fritada ali porque ela não é defumada, tá? Mas sempre a gente pega uma costelinha de porco aí que ela é defumada e daí a gente já coloca direto no meio do feijão. Dá para colocar assim também e vai ficar bom, mas se ela der aquela pré-fritada ali ela fica com outro sabor. Ela fica melhor, né Márcia? Ela fica bem melhor ela pré-fritada. É isso aí. Aí o pessoal do canal Aventureira Márcia vai dividir agora, né Márcia, aqui? É. O feijão já está pré-cozido e a gente vai dividir. Vai dividir o feijão aqui nessa outra? É. Para poder colocar os ingredientes junto ali para cozinhar. Quando é para fazer para bastante gente aqui, a gente tem uma panela de 20 litros. Mas hoje como a gente improvisou só para nós aqui, a gente vai fazendo essas duas panelinhas mesmo. Ok? Aí a gente vai estar colocando, a gente vai estar dividindo os ingredientes. Um pouco aqui. Esses são os pezinhos, pessoal. É, com os pezinhos. Aqui de cá. A calabresa. Opa! É meio desmaião mesmo a divisão. Vamos dividir a... a linguiça da fumada. É isso aí. E em seguida a gente vai estar colocando a costarinha que está dando uma pré-pintada. Já a gente volta para mostrando para vocês. Eu acho que vai ser muita feijoada para 3, 2, 3 pessoas, né? Calabresa, dá um jeito. Guarda, come depois. Aí pessoal, agora a dona Márcia vai colocar aqui os temperos. É. A gente vai estar colocando primeiro o alho, né? Dá uma fritadinha nele. A mesma gordura que for fritada o bacon. As duas panelas de feijão já está pré-cozida, ó. E feijoada. O trabalho dela fritando, a gente vai colocar a cebola. O trabalho dela fritando, a gente vai colocar a cebola. E aí pessoal do canal Aventureiro Sem Destino, hoje, sexta-feira, sextou com feijoada aqui no rancho. Da chácara, né Márcia? É, pode não ficar firma. Esses são os temperos. Já a gente volta para estar virando as panelas aqui. A gente vai, está ligando ó, como é quente. A gente vai pagar o Luciano. É. E aí E aí E aqui vai started. E aí E aí Vamos colocar o beijo. A gente vai acrescentar a água e deixar ela ferver por uma meia hora. Tá bonito. É isso aí pessoal, daqui a pouco a gente volta. Quase um pouco. É pessoal, vou mostrar aqui como está ficando aqui. Vou mostrar aqui mais um pouquinho o acabamento aí da feijoada, que não podia faltar, que é a couve, que é muito boa para acompanhar a feijoada. Não vai ter a laranja porque a gente não for olhar no pé apanhar, mas está em tempo ainda. Vamos colocar a couve. Vamos colocar a couve. Já voltamos. Olha pessoal como está ficando essa couve aqui. Olha pessoal como está ficando. É isso aí. A couve já está pronta, já refogou. Agora vamos colocar na mesa ali para a gente servir. Aí pessoal, para finalizar o vídeo aí, a dona Marcia vai experimentar. Essa aqui é a feijoada básica aqui do rancho da chácara aqui ó. Olha, eu sou suspeita a falar, porque eu gosto de feijoada né, foi eu que fiz né, mas... Vamos ver. Tá bom. Quente, mas está muito bom. Olha aí para vocês verem pessoal. Ficou bem encorpada. É isso aí. Valeu. Não deixa de se inscrever no canal, deixar aquele like lá e compartilhar com os amigos aí tá. E até o próximo vídeo. A gente está fazendo esse vídeo aqui no rancho da chácara por não poder sair e viajar muito aí pelas grandes cachoeiras que tem aí no Brasil. Então a gente está fazendo essas comidas aqui na chácara. Falou, valeu, até mais. Tchau, tchau.